E aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro tá já aí, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho chegando já a 6 mil inscritos Isso aí, tamo aqui no... Como é o nome disso aqui, Pierre? Surreal Park É, Surreal Park, esse é o cara, Surreal Park, tamo aqui ó Tem uma tenda queimando de circo aqui ó O dono é Retier É, teve um show da... Teve um show aqui da... Tá bem de Consuelo, não foi? Teve um show aqui, não foi? E é aqui ó, um lugar bem bonito aqui ó, tem bastante evento aqui nesse lugar, aqui em Camboriú, Santa Catarina Já se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto misturado, olha aí como é que é Tá vendo? Um lugar bem bonito mesmo, tem mão, tem orelha, olha ali ó, duas orelhas lá em cima lá ó, tá vendo? A vaquinha Aquilo é o que? Dinossoronto é? É, de cabeça pra baixo né? Tem um carneiro ali em cima da casa ali ó, dois carneirinhos em cima da casa Olha lá, e dois quero-quero também ó Tem um olho ó É, já se inscreve, deixa o like, vamos junto misturado Com vocês aí, rumo a seis mil inscritos, se Deus quiser Ah, olha os carrinhos aqui ó, do tempo antigo, tá vendo? É as carrocinhas né, do tempo antigo Ó Tá vendo? Show de bola Pronto, tá aqui ó E o cara podia chegar aqui, eu via direto, eu quero cinco Red Bulls Red Bulls grátis, cinco? Sou aí É, porque eu levo com o Adson, com a Rita também E ainda levei pra casa também, irmão Eu vi um, eu levei quase dez pra casa E como é que é o lugar aqui ó Bem legal, tá vendo? Surreal Parque né? Surreal Park Park É Olha aí ó Como é que é o lugar É Tá vendo? Show de bola né? Olha o nome aqui ó Surreal É, mas não bota parque não, só bota surreal né? Olha aí, o lugar do milkshake é aqui viu Também ó Vou botar a área aqui ó Aqui é o bar, em caixa Isso aqui é bem Agora eu vim pra cá pra comer, viu? Aham O pessoal vem aqui pra comer E é o Surreal Park Eu acho que isso aqui é um Tem bastante evento né? Fora ali, aquela outra área Que tem um palco também Ó Tá vendo? Lugar bonito Valeu pessoal Se inscreve no canal Deixa o like É É Esse carneiro tá ajeitando junto e misturado Valeu Que tem um palco também Não sei o que tem um palco também Não sei o que tem um palco também Que tem um palco também Um palco também Como é o ó